Música Além de uma programação variada em Pirapora, a virada de 2012 para 2013 será comemorada com muita festa em Buritizeiro, onde será promovido um grande baile de Réveillon pelo Hotel Pousada Sertão Veredas. Então o Hotel Pousada Sertão Veredas está preparando uma programação especial para encerrar com chave de ouro 2012 e dar boas-vindas a 2013. Na verdade, antes da virada já tem programação especial aqui, Alain? Já, já vamos ter, já vamos ter igual música ao vivo, né? Antes dos dias vamos ter hidroginástica, vamos ter spa, vamos ter serve-serve, nós vamos ter uma programação especial, né? Vai ter recriação para as crianças, para depois vir o dia do baile, o dia especial, com banda, boate. Essa programação já começa neste fim de semana? A partir de quando as pessoas podem procurar? A partir de sábado. Sábado já começa já com música ao vivo, com o pessoal fazendo recriação, passeios de lancha. Aí de segunda para terça que vai ter o grande baile, né? Com ceia, com boate, vai ter dois DJs, nós vamos ter fogos, vai ter espumante na mesa, mais umas seis especial, vai estar bem animado. A gente queria no máximo umas 40 mesas, só que já tem as 40 mesas pagas. Nós estamos pensando em acrescentar mais umas 8 a 10 mesas no máximo, para ficar na faixa de umas 200, 300 pessoas no máximo. Para ser bem assim, para ficar uma coisa bem seletiva, né? Uma coisa bem mais assim, igual para a sociedade de Buritizer, de Pirapora, né? Tem o pessoal de Vaz da Palma também, tem bastante hóspedes, deve ter uns 80, 85 hóspedes, mas vai ficar bem animado. Vai ser um Réveillon inesquecível. Essa é a expectativa de vocês? Vai, é o primeiro Réveillon que nós vamos fazer, né? Vai ser muito bom e os outros, né? Cada vez melhorando mais.